Baili de comando, ela brota pra dar a xereca Quer fuder com a tropa do rato na paropeba Quer dar pro riquinho, bandido da paropeba Quer dar pro tio fio, bandido da paropeba Quer dar pro invisível, bandido da paropeba Quer dar pro safadão, bandido da paropeba Então vem me fazer gozar, vamos fuder gostosinho Com a cabeça da tua pica roçando no meu grelito Pique-chefe, cafajás com essa marra de bandido Chamou minha atenção de longe, o coração corre em perigo Então mete, filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou sassu e o coração corre em perigo Mete, filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou sassu e o coração corre em perigo Quer dar pro riquinho, bandido da paropeba Quer dar pro gb, bandido da paropeba Quer dar pro bebel, bandido da paropeba Quer dar pro sufista, bandido da paropeba Baile de comando, ela brota pra dar xereca Baile de comando, ela brota pra dar xereca Quer fuder com a tropa do rato na paropeba Quer fuder com a tropa do rato na paropeba Quer dar pro riquinho, bandido da paropeba Quer dar pro tio fio, bandido da paropeba Quer dar pro invisível, bandido da paropeba Quer dar pro safadão, bandido da paropeba Então vem me fazer gozar, vamos fuder gostosinho Com a cabeça da tua pica roçando no meu grelito Pique chefe, cafajás com essa marra de bandido Chama minha atenção de longe, o coração corre em perigo Então mete, filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou sassu e o coração corre em perigo Mete, filha da puta, faz o que quer comigo Na cama eu sou sassu e o coração corre em perigo Quer dar pro queixinho, bandido da paropeba Quer dar pro gb, bandido da paropeba Quer dar pro bebão, bandido da paropeba Quer dar pro surfista, bandido da paropeba